Continua sendo procurado pela polícia o suspeito de ter sacado, olha só, ele sacou uma arma de fogo e efetuou quase 10 disparos na região central de governador Valadares. Não é na guerra, não foi na guerra. Como é que é o nome dos lugares lá de guerra, que eu odeio guerra? Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Não foi lá não, foi na região central de Valadares. A ação criminosa foi registrada em plena luz do dia com o sol rachando no mercado municipal. A Vivian Dias está chegando para contar dessa ocorrência para a gente. Boa tarde, Vivian. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, os tiros aconteceram dentro do mercado municipal, deixaram os clientes e os comerciantes bastante assustados, viu? Quando os policiais chegaram até o local, os suspeitos de sacar o revólver e fazer os tiros não estavam mais lá, viu? Testemunhas contaram para a PM que a confusão começou com o desentendimento entre duas pessoas. Começaram a discutir no momento em que um deles sacou o revólver e fez oito disparos, viu? Um deles foi identificado como um homem de 31 anos, mas ele não foi encontrado. A polícia continua as buscas, viu? Agora, a motivação dessa discussão que levou a esses tiros ainda é desconhecida e a polícia está investigando este caso, Nico. Nossa, Vivian, que coisa trágica, hein? Sábado retrasado, eu estava com o meu neto lá no mercado. Fui levar o Henrique lá, naquele setor ali onde tem galinhas, já viu lá, Jairão? Galinhas, codorna. Fui levar a criança para interagir, para mim, com a parte mais rica que tem em Valadares. Nossa, sou achonado com o mercado, rapaz. Sou apaixonado com o mercado. Para mim, a parte mais rica de cultura que tem em Valadares é o mercado municipal. Fui levar meu neto lá para interagir com o mercado. Olha o risco que a gente corre. Quer dizer, a pessoa... Ah, as pessoas sacaram ali, rapaz, no mercado e começam a atirar. Que história mal contada é essa aí, gente? Pai, onde tem famílias, o mercado é um lugar sagrado aí. Gerações e gerações, né? De lojistas foram criados ali, criaram seus filhos ali, suas famílias ali. É um lugar gostoso de si. E as pessoas vão lá beber, vão lá comer o tiragosto, cada qual toma a bebida que gosta. O outro vai comer o pastel com caldo de cana. Eu vou lá comprar lá as folhas, as verduras, comprar o peixe, o frango, os trem para fazer a feijoada. E você está ali no meio com o sujeito. Começa a atirar, os sujeitos, né? Começam a atirar lá. Ainda bem que não acertou ninguém, né? É, tem que reforçar o policiamento aí no mercado, hein? Quer dizer que a pessoa está lá no mercado, curtindo de boa e está armada. Ah, lugar nenhum tem paz, mas não. Lugar nenhum tem paz. Onde nós vamos ter que ficar agora, jarão? Tem que ficar dentro de casa? Tem que ficar trancado dentro de casa. E quem vai levar couve e alface para mim lá? Vou plantar em casa. Lá em casa não tem terra. É tudo cerâmica. Ficar sem comer couve. E a violência vai aí. A gente tem que ficar trancado dentro de casa, né? Cruz credo, mercado municipal. Olha que loucura. Ah, pelo amor de Deus.